Olha ali pra frente, olha pra frente Gente, encontramos uma praia Se chama Ferradura, né amor? Praia da Ferradura Ela é bem tranquila Ah é? Que da hora E aqui é bem gostoso pra vir com criança Porque tem pedras em volta Bem grandes Então eu não vento aqui Porque hoje tá ventando E aqui não tem nada de vento, né amor? Nossa, tranquilo, olha o cabelo dela É ó, parado, duro Pra não laver Mas então uma dica pra quem quer que estiver em Búzios E quiser ir em alguma praia Pra quem quiser ir em alguma praia daqui Essa praia é de Ferradura É muito boa pra vir com criança que não venta Peraí eu vou fazer Nem você, nem ó Não, não tem, não tem Não tem Ó, esse aqui também Ó, esse aqui também Vai pegar, bateu com medo Vai pegar, bateu com medo Vai pegar, bateu com medo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Pra cá, pra cá Deixa ele jogar tudo e ir pra frente Olha ele pra frente Obrigada Pode deixar Vocês viram até o Homem-Aranha aqui Oi gente A imagem vai estar ruim Porque eu estou gravando pelo celular Eu resolvi não trazer a câmera Falei, deixa eu só gravar pelo celular E agora estamos indo na Rua das Pedras Não gravei durante o dia Porque a gente não fez nada demais A gente veio pra casa Eu dei umas pras crianças Coloquei eles pra dormir Lavei meu cabelo Que inclusive Depois eu vou dar dica do shampoo e do condicionador Porque eu estou amando Esse shampoo e esse condicionador E é super baratex Não, baratex não é Mas é shampoo de mercado E eu estou gostando E é isso Então vamos lá conhecer A Rua das Pedras Que fala, amor Rua das Pedras Vamos lá conhecer Aqui As Pedras Gente, aqui é a Rua das Pedras Lojas Aqui tem a feirinha Gente, eu pensei que estaria vazio aqui Por hoje ser domingo Amanhã já é segunda Acabou o feriado Mas não, está lotado aqui Vamos procurar algum lugar pra comer E tu me dá uma olhadinha aqui Bem bonito aqui Ai, que da hora Essas coltronas Que legal, né amor Pô, você bateu a cara no meu bobo Gente, eu acho que aqui é a Rua das Pedras Eu acho que é aqui, ó É aqui, não é amor? Err, cabeçudo Ó, aqui é a Rua das Pedras E aí, as suas crias não querem andar E aí, o que é que é colo Mas vai lá em cima Eu acho que aqui é ruim pra eles andarem, amor Vai lá pra cima Olha que perninha lá Tá rodando Meio que solto Peguei duas fofoquinhas Para as crianças E aí, o que é que é o que é que é o que é? Gente, vocês viram eu gravando a entrada do restaurante. A gente fechou o rodízio, 45 por pessoa, as crianças não pagam, só paga acima de 5 anos. E 45 por pessoa, aí depois eu venho dar a minha opinião, o que eu achei daqui. A primeira que veio foi de presumo de catupiry, as crianças que estão no banheiro de carne. Então vamos começar a ser aqui, sabe que é difícil? Transcrição e Legendas por Querida Tchau, tchau.